Vamos cantar de pé para cantar, oração de São Francisco número 122 Senhor, faz em mim o instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve o leão Onde houver duvidas que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Ó Mestre, faz em mim o procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoado que se é perdoado E é morrendo que se é perdoado Para a vida eterna Para a vida eterna Amar que ser amada Amar que ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoado que se é perdoado E é morrendo que se é perdoado E é morrendo que se é perdoado E é morrendo que se é perdoado Para a vida eterna Vamos cantar a pátria seleção Número 33 Amar que ser amada Sol se brilha da luz do sol Da parte oriental A notícia chega até aqui, no mundo ideal, cada homem receberá esta mensagem. A notícia chega até aqui, no mundo ideal, cada homem receberá esta mensagem. E a dia dourada, luz alegre do nosso viver. Para toda humanidade, é tempo de sem parar. Cada fruto está maduro, podemos te adorir. Anjos e santos agora estão querendo ajudar. Pois desejam participar do banquete do grande Senhor. O novo ao crescer da pátria oriental. E a dia dourada, luz alegre do nosso viver. Quando sair o pesar e a dor do coração de Deus. Vivermos felizes, pois somos filhos de nosso Pai. Santos e sábios agora estão com lealdade e fé. Pois esperaram por muito tempo, afinal, o dia chegou. O novo ao crescer da pátria oriental. O novo ao crescer da pátria oriental. E a dia dourada, luz alegre do nosso viver. O novo ao crescer da pátria oriental. O novo ao crescer da pátria oriental. O novo ao crescer da pátria oriental. Deus está aqui nesse momento Sua presença é real em meu bem Entregue sua vida e seus novemas Fale com Deus e vai ajudar a nascer Deus te trouxe aqui para aliviar O seu sofrimento Oh, reino, porta-feira Do princípio e do fim Em todos os seus sorrentes Parará e ainda se vier Hoje está em seu leito Se a cruz pesada põe Preço estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te ter sonido Parará e ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada põe Preço estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te ter sonido Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você A voz, a dor e a alegria Pois Deus te ter sonido Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Oh, Deus te ter sonido Oh, Deus te ter sonido É igual a dor da fé Do princípio e do fim Em todos os seus sofrimentos Parará e ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada põe Preço estará contigo O mundo pode até Mas Deus te ter sonido 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 Parará e ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada põe Preço estará contigo No mundo pode até Mas Deus te ter sonido 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 Vamos cantar grandes coisas? Amém 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 Amém. 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 Ninguém é como nosso Deus. 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 Amém. 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 Com bastante força para Deus nos ouvir. Venham fortes campeões Votados de Deus Alcanvo da glória Colhidos sobre Deus Batalhando com a dor Sempre contra o mal Tão constantes nas lindeiras O bom general Firmes e avanços também Sem nada de mim No fim da batalha Temos que vencer Novas tropas Vem se avante na fé Sem nada de mim No fim da batalha Temos que vencer Nova pátria construir Sempre a combater É do forte empenho Seu nobre viver Da campanha Ouvir o amor Plano ao nosso Deus O Messias O Messias Vencerá E abrirá O céu O Messias O Messias O Messias O Messias O Messias Mais alto! Irmã! Irmã! Femes e abantes da fé Sem nada de ver Dois da batalha Femes e abantes da fé Irmã! Femes e abantes da fé Sem nada de ver Dois da batalha Femes e abantes da fé Irmã! Femes e abantes da fé Sem nada de ver Dois da batalha Femes e abantes da fé E todos! Femes e abantes da fé Sem nada de ver Dois da batalha Temos que encer Dois da batalha Dois da batalha Meu Deus Pai Todo o bom mundo espiritual Estamos aqui Neste domingo Mais uma vez Pai Poder estar praticando Neste dia Podemos estar Tendo mais energia Tendo mais força Para realmente Poder estar Fazendo o nosso melhor possível Pai Celestiais E agora neste ano Estamos com nossa meta Nossa batalha Onde temos que estar entregando Uma vitória De 100 milhões de pessoas Para a nossa mãe Realmente com toda força Podemos estar nos unindo Como irmãos e irmãs Para estar entregando Essa vitória Da melhor maneira possível Pai Assim os vidros pais Posta sempre nos abençoando Sempre nos utilizando Como vossos soldados Pai Celestiais Realmente vamos nos tornar Esses filhos e filhas De piedade filial Onde sempre vamos estar Servindo a vós Pai Celestiais Realmente Pai Inspira o seu filho Utiliza ele como Vosso canalizador Cada palavra ele estará dando Pai Possa realmente Nos preencher Pai Muito obrigado por tudo Agradecemos aquelas pessoas Que estão nos assistindo via internet E abençoando aquelas pessoas Que não puderam vir Pai Muito obrigado por tudo Ora relato meu nome Renan Modice Filha de cima de noção Adiós Adiós Vamos receber o pastor Renan Com uma salva de palmas Bom dia a todos os irmãos e irmãs Sejam todos muito bem-vindos A sede Santa Amaro Hoje nós teremos um sermão Muito especial Aqui em nossa sede O sermão de um irmão Mais velho de igreja Um sermão de uma pessoa Que realmente tem Demonstrado um lado muito espiritual Um lado muito focado Na parte da tradição Tem demonstrado muita preocupação Com a educação dos jovens Especialmente Na educação das famílias No que tange principalmente A questão da tradição De manter uma tradição Para as gerações vindouras Especialmente Estabelecer também Uma tradição Para as nossas gerações Acredito que também Hoje não vai ser Muito diferente Desse padrão Então sem muitas delongas Até porque Já tenho que sair Para a sede central Tem a reunião Hoje lá Tem série de coisas Estão ocorrendo hoje Na convenção de líderes Então sem muitas delongas Vamos receber Uma calorosa Salve de palmas Nosso irmão Sra. Dilson Correia Bom dia irmãos e irmãs O que o senhor falou? Não, não sou igual a você Palmas, palmas Palmas é para quem merece Bom pessoal Primeiramente É um prazer novamente Estar com vocês Em mais um sermão dominical E E Ative o ouvinte Obrigado 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 Bom Como diz o Nohan Sem mais delongas né Primeiramente Eu vou explicar para vocês que essa semana foi muito difícil pra gente E por que foi difícil de preparar o sermão? Porque eu, desde quarta-feira, eu tenho passado mal, né? E o Humberto estava comigo lá, a gente comeu um pastel batizado, né, Humberto? Meu Abel me proporcionou isso, a gente rodou o dia inteiro e aí justamente na hora de comer, né? Ele queria comer em qualquer lugar e que estava reclamando que estava com fome, que estava deixando ele morrer de fome. Falei, vamos comer o pastel aí, né? E aí a gente parou e foi comer um pastel. Então, vocês imaginem como que estava esse pastel, né? E aí, o sermão, a gente conseguiu terminar os slides exatamente hoje às seis e meia da manhã. Então, imagina que foi muito corrido, né? Corrido, assim, essa noite, porque tem o trabalho e teve essa situação, então a gente não conseguiu preparar assim rapidamente como a gente gostaria. Mas eu espero que o sermão possa ajudar os irmãos, né? E que assim eu possa contribuir também com a providência de Deus. Mas vamos lá, pessoal. Não está? Então, o tema do nosso sermão hoje é esse aí, ó. Os resultados alcançados pela obediência a quê? Vamos ler? As palavras dos verdadeiros pais... Ih, saiu a palavra aqui, né? Dos pais saiu, né? Na era dos últimos dias. Para vocês verem como foi muito rápido, eu até esqueci da palavra. Mas, enfim, olha o que diz o sermão. Resultados alcançados pela obediência às palavras. Por que nós... Por que eu optei por esse tema, pessoal? Porque, simplesmente, se a gente for analisar a nossa era atual, nós estamos ou não estamos na era dos últimos dias? E a Bíblia fala que, nos últimos dias, muitos fenômenos aconteceriam, né? E aí, a Bíblia dizia assim, ó, irmão contra irmão. Só que o irmão contra irmão, às vezes, não é lá fora. Irmão de sangue. Às vezes, é irmão de providência. Já viu isso? Às vezes, não sei se vocês conhecem algum caso. Eu conheço vários. Mas, irmãos de providência estão irmão contra irmãos. Isso não é fenômeno dos últimos dias? Porque, uma coisa, é lá fora as pessoas que não conhecem, que não sabem sobre os verdadeiros pais, que não sabem sobre a providência. E eles viverem brigando, né? Eles viverem em conflitos. Sul é aceitável, ou não é? É aceitável. Não é o certo. Mas, de certa forma, é aceitável. Mas, quando a gente olha a providência de Deus, que ela está numa reta final, né? E as pessoas religiosas dizem que a reta final é porque o mundo vai acabar. E nós sabemos que este mundo não acaba. Mas, a reta final é a briga do bem contra o mal. Então, pessoal, na era dos últimos dias, nós precisamos ficar atentos, né? Nós precisamos analisar a cada situação que nós estamos passando. E vivendo. Por isso, este tema, né? O que nós vamos fazer com este tema aqui? Nós vamos tentar fazer uma avaliação de nossas vidas. E eu estou falando nossas vidas, não estou colocando só vocês. Eu estou me incluindo nessa situação. E por que eu devo me incluir? Porque eu faço... Eu também estou no processo de restauração. Também estou com... Tenho tendência a cometer erros. Só que a providência, ela caminha e ela não volta. Ela volta? Será que o tempo volta? Lembrem vocês, quando vocês eram pequenininhos? Cinco anos, catorze anos. Aí, quando a gente tem cinco, quer ter dez, né? Quando tem catorze, quer ter vinte. Porque aí fala da tal liberdade, né? Mas, quando chega nos trinta, quer voltar para onde? A gente quer voltar. Por que quer voltar? Porque faz uma reflexão e analisa e fala, devia mudar isso, devia mudar aquilo. Então, automaticamente, o tempo não espera. E a providência, ela vai. E ela segue. E muitas vezes, a gente fica para trás. Então, o tema é esse aí. E para a gente iniciar o nosso sermão hoje, né? Nós precisamos fazer uma avaliação sobre nós. Nós temos luz. Temos ou não temos? Agora eu pergunto para vocês, que luz nós temos? Isso aqui está falhando, hein? Cadê o pessoal aí? Está falhando, ó. Ó, o Pei, me ajuda aí. Fazer igual o da Tera lá. Me ajuda aí. Então, veja só. Que luz nós estamos seguindo, né? Aqui nós temos aquela. E aquela brilha muito, não brilha? E essa, brilha? Essa aqui brilha? Muito. Ela é praticamente o quê? Um toco de vela? Mais ou menos isso, né? Então, pessoal. A luz que nós recebemos é aquela de lá, ó. Agora, qual luz está iluminando os nossos caminhos? Qual dessas duas? É isso que nós precisamos avaliar na nossa vida diária. Porque nós somos seguidores daqueles que cumpriram responsabilidade sobre a face da Terra. E que não deve nada, nada, absolutamente nada, a Satanás nenhum. Ou não é assim? Não deve nada. Então, muitas vezes, os verdadeiros pais chegou no topo e está lá aguardando, joga corda para puxar, mas, às vezes, a gente está atolado. Então, vamos fazer uma reflexão nessa situação aqui, ó. Que luz nós estamos seguindo, beleza? Para nós analisarmos isso, ó, nós vamos fazer uma avaliação sobre a nossa vida, vida de fé. E como nós vamos fazer essa avaliação, pessoal? Nós vamos fazer uma reflexão. Então, tendo que fazer reflexão, nós vamos avaliar a nossa vida de fé. E a nossa vida de fé se baseia no quê? No quê, pessoal? Eu não sei porquê, mas eu não gosto de dar palestra ou sermão, assim, que eu só falo e as pessoas escutam, sabe? Eu não, eu não, eu tenho que aprender isso, mas eu não gosto, eu não sei. Eu acho que quando as pessoas não participam, eu acho que não está gostando da palestra, aí eu fico preocupado. E o pastor Elias, uma vez, explicou isso para nós, e ele falava assim, ó, tem que ser estratégico. Mas como assim, pastor? Na hora que você vai dar uma palestra para alguém, você tem que saber se a pessoa está gostando ou não. Porque se você continua falando e a pessoa não está ligando para aquilo que você está falando, muda. Porque senão ela vai fazer o quê? Ela vai embora. Por favor, hein? Não vai embora. Agora não. Espera um pouquinho. Então, ele sempre falou isso, né? Se você estiver falando no sermão, você tem que ver se as pessoas estão aceitando. Se não tiver, ó, muda. Então, ó, se por acaso vocês não estiverem aceitando, me avisa aí, eu vou tentar mudar. Tá bom? Através dos slides. Então, ó, os resultados da nossa vida de fé. Para fazer essa avaliação, pessoal, nós precisamos analisar o quê? Vida física e vida espiritual. Por que analisar vida física e espiritual? No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 18, diz que tudo que você ligar na terra, será ligado aonde? No céu. Então, quer dizer, Jesus falava assim, ó, o reino do céu está aonde? Aonde está? Dentro de vós. Então, isso quer dizer que, se nós conseguirmos encontrar o reino dos céus dentro de nós, aonde? Na vida física, isso vai dar reflexo aonde? Na vida espiritual. Então, a nossa análise hoje, temos que fazer uma análise de vida física, ou reflexão, a palavra pode ser essa, de vida física e vida espiritual. Então, vamos lá. Para falar de vida física e espiritual, nós temos que entender o seguinte, essa luz aqui, ela foi colocada diante de nós, para nós alcançarmos o quê, pessoal? O reino do céu. Mas, vocês já analisaram que, às vezes, o reino do céu, para nós, parece muito distante? Às vezes, a gente, já viu aquela pessoa que está com problema, com dificuldade de alguma coisa e que ela aceita tudo? Às vezes, nós estamos assim, é verdade. A gente estaciona e aceita. E Deus tenta mostrar de alguma forma, os verdadeiros pais tentam, Jesus tenta. E, às vezes, a gente aceita. E não pode aceitar. Por que não podemos aceitar? Porque nós fazemos parte, hoje, do povo escolhido. E o povo escolhido de Deus, tem a proteção de quem? Vou falar em proteção, esses dias nós passamos um, não foi? Morro do Cantagalo, você já ouviu falar? Já ouviu falar, gente? Morro do Cantagalo, eu nunca tinha ouvido falar dele. Mas, dizem que é um inferno na terra. Aí, eu estou trabalhando agora numa profissão diferente, né? Eu vendia verduras, agora eu estou trabalhando com fretes e transportes. E aí, esses dias, eu peguei um frete e fui parar lá nesse Morro do Cantagalo. Aí, levei ele ali comigo, ó. O meu Abel. Levei ele comigo. Só que eu peguei o frete, quando a pessoa contratou, eu não sabia para onde. Ela só falou, ela não falou Morro do Cantagalo, ela falou das Perdizes para Pirituba. Aí, eu falei, bom, Perdizes é bairro nobre. Pirituba deve ser também. E fui. Aí, chamei ele para ir comigo, quando não tinha ninguém, ele foi. Aí, a gente foi na viagem e tal, encheu o caminhão da mudança da mulher e foi embora. Aí, esse Morro do Cantagalo, ele faz assim, ó. Parece que você está subindo para o céu, mas, na verdade, é o contrário. Porque, né, você vai fazer assim, ó, umas curvas esquisitas e vai, vai. Aí, daqui a pouco, ele pegou e fez assim comigo. Ô, Adilson, espera aí. Conhece esse lugar aqui? Eu falei, ah, conhece? Que lugar é esse? Esse aqui é o Morro do Cantagalo. Aí, eu falei assim, e daí que é Morro do Cantagalo? Eu sei lá o que é Morro do Cantagalo. Aí, a mulher falou assim, é para lá mesmo que a gente vai. Aí, ele pegou e falou, virou para mim e falou assim, Adilson. Aqui, ó, nem as Casas Bahia entrega. Aí, eu falei, não, mas ele deve estar de brincadeira. Que conversa. Não existe isso. Nem as Casas Bahia entrega. Ele falou que nem com escolta. Aí, a mulher falou assim, aí a mulher, para ajeitar mais a coisa, ela pegou e falou para nós assim, Ah, lá é uma zona de risco, mas não tem problema, não. Não foi? Falei, meu Deus do céu, e agora? Só Deus. Aí, comecei a fazer oração no meu pensamento. Senhor, me ajuda, porque agora entrei no inferno. Então, a gente, quando foi chegando na casa da mulher, tinha uns becos assim, né? E, conforme eu fui manobrar o caminhão, aí, já viu o rato atrás de queijo? Os chamados, eu não posso chamar esse nome aqui, né? Os drogados, as pessoas que ficam ali em volta, que roubam as cargas. Parecia rato atrás de queijo. Aí, encostei o caminhão, só havia um de moto. E eu falei, meu Deus. Aí, eu falei para eles, ó, vamos jogar a mudança da mulher daqui lá embaixo, e vamos sair correndo. Não foi? Mas foi duro, foi difícil. E eles vieram ver se tinha alguma entrega de internet, essas coisas. E eles viram que era mudança. E ali, ficaram passando para lá e para cá, para lá e para cá. Aí, eu falei, bom, fiz a minha oração, né? Falei, Deus, ajuda, ajuda aí, né? Porque eu não sei se eu vou voltar para casa, né? E ele ainda ficava assim, é, geralmente, ó, eles não levam só o caminhão, não. Mata também. Aí, eu já estava imaginando na minha mente assim, bom, eles levam o caminhão, né? É um bem material, eu vou perder. Mas, pelo menos, eu vou ficar vivo. E ele já vem com a conversa. É, mas, geralmente, não deixa embora, não. Eles levam com o caminhão e mata lá. Aí, ele mostrou uma ribanceira para baixo, assim, e falou, aí, ó. Aí, ó, eles desovam. Aí, eu fiquei naquela. Mas, parecia incrível, gente, ó. A gente descarregando, eles passavam para lá e para cá, não mexeram com a gente. A gente descarregou, né? E descarregou todinho. Despediu da mulher. A mulher ainda pediu para o dono da casa, que ela foi morar de aluguel, para ir com nós, para levar nós até em uma certa distância, para o pessoal não mexer, porque conhecia ele. Aí, ele veio com nós. E ele ainda vai perguntar para o cara, assim, ô, senhor, me diz uma coisa. Aqui, as Casas Bahia já estão entrando? Aí, ele respondeu, não, Casas Bahia, né? Esses dias, eu peguei um táxi. O táxi me largou no meio da rua, porque eu não quis subir aqui. Falei, meu Deus. Mas, enfim, eu dei esse exemplo para vocês sobre proteção. Realmente, realmente, Deus protege quando a gente procura fazer as coisas de certa forma daquilo que Deus necessita de nós. Claro que ainda falta muito, né? Então, ó, vida física e vida espiritual. O nosso destino tem que ser o quê? O reino dos céus. Mas, também, nós temos que falar sobre o quê? O reino do inferno. Aí, você fala... E agora? Mas, temos que falar, gente, por quê? Porque isso é uma realidade física e é uma realidade espiritual. E nós vamos falar sobre o mundo espiritual e recebendo mensagens, né? De pessoas que já foram para lá e que podem nos orientar em relação a isso. Então, veja. Nesse sentido aí, ó. São os temas que a gente vai abordar hoje. Bom, doutor Lee. Vocês todos aqui conhecem doutor Lee? Tem irmãos aqui que são novos de igreja. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre o doutor Lee. O doutor Lee foi um irmão... É um irmão muito antigo da Igreja da Unificação que recebeu o princípio divino e ele era muito intelectual e viveu junto com os verdadeiros pais, servindo profundamente os verdadeiros pais. Ele fez até... Ele sistematizou o pensamento unificado da Igreja da Unificação, mas, como todos nós, temos prazos de validade, né? Então, um dia a gente tem que ir. Então, ele foi para o mundo espiritual em 1997. Então, a partir desta data, ele passou no mundo espiritual a analisar tudo o que acontecia no mundo espiritual e mandava mensagens para o mundo físico, para nós, né? Porque a intenção dele era que nós pudéssemos nos limpar para quando entrar no mundo espiritual não receber a acusação de quem? Do Satanás. Então, ele fala nessas mensagens sobre o céu e o inferno e o mundo espiritual. Então, é o que ele diz sobre o céu. Que tipo de lugar é o céu? Aqui, no mundo espiritual, vejo que o céu é um lugar onde as palavras e ações são uma e a mesma coisa. Então, quer dizer que não muda, né? Palavras e ações. Então, a hipocrisia não vale aí. Vale? Tipo, falo isso, mas faço aquilo. Não vale, não serve. Então, muitas vezes, nós, eu, eu posso tirar por mim, nós usamos uma situação muito errônea, né? Porque palavras têm que caminhar com as ações. Então, a gente tem que refletir muito sobre isso. Então, ele diz, as ações são, as palavras e as ações são uma e a mesma coisa. Portanto, o céu é o lugar onde o pensamento e ação tornam-se um. No céu, o ambiente parece ser construído por muitas joias brilhantes. Este é o lugar onde sua mente está plena de paz e serenidade. Onde dificuldades, desconforto e fome não existem. Isso é o céu. Correto? Então, hoje, nós estamos aqui na vida física, nós, o nosso desejo é o céu, então, a gente começa a formar na nossa mente, né? a imaginar em nossa mente como deve ser o céu. Então, o doutor Lee dá uma ajuda para nós. Ele diz que lá não tem fome, não tem desconforto, não tem fome, né? E também existe paz e serenidade. Quem não quer ter paz? Pessoal, o maior sentimento de um seguidor de Deus é ter paz de espírito em seu coração. A partir do momento que toma uma decisão e sente dentro dele que ele está realmente puro, aliviado, ele sabe que Deus aceitou a sua oferta. Mas, quando acontece a situação contrária, né? De conflito interno, de uma situação ou outra, de dificuldade, tem que preocupar. Porque, talvez, Deus não aceitou a nossa oferta. Então, ele fala sobre o céu. Agora, vamos ver o inferno. Olha o que ele diz sobre o inferno. O inferno é um lugar oposto ao céu. No inferno, você tem fome e sofrimento. Olha, ouvindo essa... Eu sei que vocês já ouviram essas palavras. A maioria aqui. Eu sei. Tem um livro dele, né? Chamado A Realidade na Terra e no Mundo Espiritual. Tem um livro dele. Mas, muitas vezes, pessoal, nós esquecemos disso. Mas, ele diz, ó, o inferno é um lugar oposto ao céu. E por que eu escolhi esse tema? Porque está na hora da gente sentir medo. Do quê? Não dá mais. Temos que ter medo. Porque o nosso pai tenta explicar com jeito, né? Olha, vamos, né? Mudança e tal. Isso e aquilo. E, às vezes, a gente esquece. Claro que não são todos. Tá? Ó, tem gente que está realmente caminhando. Mas, tem muitos que estão, ó, né? Nós estamos atrasados. Então, essa palavra, inferno, é o lugar oposto ao céu. No inferno, olha lá o que ele diz. Você tem fome e sofrimento. O inferno é um lugar que se vive na inveja e no desconforto. Devido a tal estado de sofrimento, os conflitos entre as pessoas não podem ser evitados. Todos experimentam o mesmo sentimento. No inferno, você não pode, você não tem o quê? liberdade. Aí, você tira entre mundo físico e mundo espiritual. Às vezes, nós também na vida física não temos liberdade. Isso é um momento de reflexão, pessoal. É a hora de fazer essa reflexão. Porque a linha da providência nos últimos dias, ela está caminhando. Lembrei agora, o nosso pai disse num seminário, eu não me lembro se foi na Coreia que eu assisti ou se foi aqui na sede, mas o nosso pai falou que no dia que as duas Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul se unirem, é o tempo limite para arrependimento na face da terra. Vocês já ouviram isso? Eu não sei se vocês ouviram. Eu ouvi isso de nosso pai. É o prazo limite. O que está acontecendo agora? Vocês têm acompanhado os noticiários? Eu nunca vi aquilo na minha vida. Aquilo é obra ou não é obra de nosso pai no mundo espiritual? Eu não tenho dúvida disso. Pessoal, aquele ditador nunca aceitou conversar com o Sul. Nunca. Agora ele aceita conversar tanto com o Sul até mesmo com os Estados Unidos. Então, a coisa está andando. Então, está na hora da gente alinhar o eixo e seguir. porque vai chegar a hora que não vai dar mais tempo. Isso é sério. Isso é sério. E não me olhe com... Eu peço a vocês, não me olhe assim com o sentimento de que eu estou cobrando vocês. Eu estou cobrando a mim mesmo, que serve para nós todos essa situação. Porque nós estamos juntos no mesmo prédio, no mesmo barco, na mesma situação. Isso é fato. Isso é real. Então, continuando aqui. liberdade. E nem pode fazer nada que você tenha vontade. As pessoas na Terra não podem imaginar como e nem quanto o inferno é o quê. É mal, gente. Se você acha uma vida de cão entre esposo e esposa brigando aqui na Terra, imagina lá. Como que é lá? E o mais interessante que ele vai falar aí na frente que não tem volta. Ah, mas deixa eu voltar lá para consertar. Não dá. Dá? Não dá. Você vai depender do descendente. E aí é que o nosso pai fala que você tem que deixar o legado. Nós temos que deixar o legado. Se eu não deixar legado para os meus filhos, se eu estiver nessa situação lá, o que ele vai fazer comigo? Se ele não tiver legado? Ele vai me empurrar para onde? Vai mais para baixo, meu amigo. Não tem conversa. E a coisa é séria, gente. e realmente é muito séria. Então, veja lá. Agora são palavras de nosso pai. Entre professores e alunos existem o quê? Regras que devem ser observadas por cada grupo do mesmo modo na Igreja da Unificação. Existem o quê? Que eu devo observar. O nosso pai deve observar e outras que vocês devem observar. Assim, vocês que ouvem a palavra estão sujeitos a quê? Pelo quê? Pela palavra. Se a ouvirem mal, serão o quê? Julgados. Então, veja, a palavra está sendo distribuída, ó, no mundo inteiro, por anos, anos e anos e anos, e a gente não vai poder dizer que ouviu ela mal. Não pode. Daqui a pouco o doutor Lee vai mostrar como está os membros da Igreja da Unificação que não assumiram responsabilidade lá na onde? No mundo espiritual. Ele vai mostrar. E aí, serve realmente para a gente analisar. Vamos lá. Então, ó, seremos julgados pela palavra. Regras não podem ser quebradas, né, foi colocado agora. Então, veja lá, vocês só irão para Deus no mundo espiritual depois de serem reconhecidos por membros das famílias no mundo? Os nossos vizinhos, amigos, pessoas que não conhecem a providência, esses têm que nos reconhecer, né, e nos dar o passaporte para seguir para o mundo espiritual. E em seguida por mim, esse é o caminho, a lei é a direção a seguir. Então, ele diz, ó, portanto, o julgamento vem das palavras. Deus escolheu Noé para anunciar a palavra. Noé não anunciou o dilúvio? Noé foi lá, escolheu, Deus escolheu Noé e disse, construa uma arca, Noé, e nela você vai apoiar a sua família. Mas Noé avisou a toda a comunidade que a chuva viria, o dilúvio. A comunidade acreditou? Hoje o nosso pai está anunciando que é época dos últimos dias. Na época de Noé não foi o último dia? Foi ou não foi? Foi, pessoal, foi o último dia. E aquelas pessoas não acreditaram. E viveram a Deus dará, do jeito que eles gostavam, que nada, Deus não vai fazer nada. E olha que eles ainda falavam de Deus. Porque Noé quando disse, Deus vai mandar, Deus não vai mandar nada. Hoje é a mesma situação. Deus manda avisar. Portanto, o julgamento vem das palavras, Deus escolheu Noé para anunciar a palavra, né? A declaração de Noé era o dilúvio. Está vindo, ele falava, a salvação é a arca. Ninguém acreditava. Trataram Noé como o quê? Como se ele fosse um louco. As pessoas de fora que não conhecem a providência tratam o nosso pai como o quê? Esse louco aí, esse louco diz que é Messias. Não é assim que eles falam? Mas depois eles vão ver quem é louco. O problema é que nós não podemos entrar nesse ritmo. Por isso essas palavras têm que nos alertar, têm que nos nos dar uma força a mais a continuar, né? Então, temos que realizar a substância. Sendo assim, se falharmos em realizar atividades que substancializem a palavra, haverá o quê? Julgamento de substância. Então, o nosso pai fala que temos que passar por três processos de julgamento. E quais são esses processos? O primeiro processo é esse aí, as palavras do quê que vai nos julgar? Do princípio divino. Então, a palavra do princípio divino, ela julga como? Eu duvido e desafio qualquer membro que já assistiu, que já conheceu o princípio divino, em que ele está falhando se ele não está tomando uma paulada do princípio divino. Eu desafio qualquer um. Se ele assistiu a palestra, entendeu o princípio divino, se ele estiver errando, quem está julgando ele? O princípio está julgando ele. Aonde quer que a gente vá, quem julga nós? É o princípio. Tudo que é errado, vai ser julgado pela palavra do princípio. Não adianta a gente correr. Segunda, seremos julgados, serão sujeitos ao julgamento de substância. Porque nós não estamos, em muitos casos, preocupados na substancialização do quê? Da palavra. E terceiro, por aqueles, lê aí, pessoal. Trabalhar o quê? Vamos lá, pessoal. Acorda aí. Está com som? Eu vou usar o despertador. Eu tenho o despertador aqui, ó. Acorda. Dá para acordar isso aí? Desculpa acordar as criancinhas, viu, gente? Eu nem percebi que tinha criancinha. Mas olha só, vocês serão julgados por aqueles que trabalharam duramente para quê? Pessoal, um irmão que se dedicou, recebeu a palavra e viveu ela, vai fazer o quê com a gente? Se a gente não viver? Ele vai julgar. Ele pode ou não pode? É a palavra do Messias, está dizendo que pode. Ele vai nos julgar. Porque ele cumpriu aquilo que foi determinado pelo céu. E o que foi determinado pelo céu? Cumpra a palavra. Restauração dos três qualificativos. Adão e Eva, quando caíram, o nosso pai fala que eles perderam três qualificativos importantíssimos. A humanidade perdeu três qualificativos importantes na queda. Adão deveria ser o quê de Deus? E Eva? Filha. Mas eles perderam sua filiação de coração com Deus. Na realidade, os três corações são coração de irmão e irmã, o coração de pais e o coração de quê? Deste modo, a restauração é impossível a menos que experimentemos de coração essas três coisas e ressuscitemos. E as ressuscitemos. Quando nosso pai fala experimentar esses três qualificativos, é o quê, pessoal? Vamos lá. O que vocês acham que é? ele falou, um irmão e irmã. O que é isso? O que é isso, pessoal? É a gente, ó, ter união de coração. Irmãos de coração. Não é só o meu irmão de sangue, é irmão da providência, toda a humanidade. Nós temos que resgatar o sentimento de irmandade de coração. Isso precisa ser feito. Segundo, eu vou até colocar aqui, porque já coloquei o primeiro, né? Segundo, o que mais? Filhos. Pessoal, nós temos que resgatar o sentimento de sermos filhos de quem? De Deus os verdadeiros pais. E quando diz resgatar, é quando o nosso pai fala, sabe aquela musiquinha que fala assim, até vejo, eu vou cantar ela aqui, eu fico até preocupado, que diz assim, o que quiseres farei, onde me mandares irei, se me mandares para o alto da montanha ou nos confins do mar. Ainda tem uns irmãos que falam assim, eu não vou reclamar. Será? E aí pessoal, será? Por que isso? Porque o filho, ele não olha a distância que o pai manda a ele. O filho não olha o tamanho do trabalho que ele tem que realizar. Ele só olha para quem? Ele só olha para aquela ordem que foi dada pelo pai, porque ele tem que resgatar o sentimento de piedade filial. O nosso pai fala aqui na frente, se nós fizermos isso, os nossos filhos vão fazer conosco. Veja, às vezes a gente tem uma grande dificuldade de direcionar os filhos, porque às vezes o filho não quer ouvir a palavra. Mas quando você substancializar essa situação de filho com Deus, é automático, é como uma situação de bate e volta no filho. Isso é importantíssimo. Terceiro, pais. Então nós temos que resgatar o sentimento de ser pais. Porque muitas vezes a gente acha que pai é aquele que só dá amor, só dá amor ao filho. Esse pai é muito bom. É bom ou não é? Só amor é bom? É bom? Só amor? Tem que dar o que mais? Às vezes para dar a disciplina o pai sente, não sente? Não vou dar não. Né? E é aí que Satanás pega a gente. Porque se há uma falha precisa ter o quê? Correção, uma disciplina. não estou falando aqui para vocês pegarem seus filhos e espancar não. Para com isso, tá? Não disse isso. Estou dizendo na ordem de dar o amor, mas tem que dar a disciplina. Cadê a Rana? Está aí? Precisava dela só para me passar um vídeo, um áudio aí para mim. Você pode? Mas ela ia pegar na internet. Você pegou? Então, o nosso pai diz construa a sua casa enquanto você está vivendo aonde? Eu gostaria de passar, pessoal, um áudio, não é nem vídeo, é áudio, né? A Rana está ali. E esse áudio, vocês já ouviram ele, mas eu gostaria de passar de novo para vocês entenderem que nós estamos aqui, na vida física, construindo o quê? Uma casa para a gente viver. E é onde que é essa casa que a gente vai viver? Porque às vezes aqui a gente não tem casa, às vezes tem uma casa muito humilde, mas a sua casa mesmo Deus está preparando aonde? Eu falo para o Sr. Joaquim ali, olha aquele homem ali, esse homem aí, todo domingo ele está aqui sem falta. Aí eu digo para ele assim, Sr. Joaquim, Deus está preparando a sua casa, sua casa já está quase pronta. E é verdade isso, eu estou falando de coração, gente. Porque, olha, a batalha desse homem todo domingo, quantos anos você está aqui? Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, está aqui sempre. Tinha dias de nós estarmos aqui, eu e ele, não tinha convidado, mas também não tinha, ninguém vai ajudar, né, Sr. Joaquim? Então, quer dizer, isso é importantíssimo, porque Deus, está vendo isso, né, e eu estou para dar esse testemunho dele em público faz tempo, e hoje eu lembrei, Sr. Joaquim, realmente, pode pôr. Então, ouça o áudio, pessoal. É o áudio do carpinteiro, acho que vocês já ouviram falar, mas escuta só. Um velho carpinteiro estava pronto para se aposentar. Ele informou ao chefe seu desejo de sair da indústria de construção e passar mais tempo com sua família. Ele ainda disse que sentiria falta do salário, mas realmente queria se aposentar. A empresa não seria muito afetada com sua saída, mas o chefe estava triste em ver um bom funcionário partindo e ele pediu ao carpinteiro para trabalhar em mais um projeto como um favor. O carpinteiro concordou, mas era fácil ver que ele não estava entusiasmado com a ideia. Ele prosseguiu fazendo um trabalho de segunda qualidade e usando materiais inadequados. Foi uma maneira negativa dele terminar sua carreira. Quando o carpinteiro acabou, o chefe veio fazer a inspeção da casa, depois deu a chave da casa para o carpinteiro e disse esta é sua casa, é o meu presente para você. O carpinteiro ficou muito surpreso. Que pena! Se ele soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito tudo diferente. O mesmo acontece muitas vezes conosco. Nós construímos nossa vida, um dia de cada vez e muitas vezes fazendo menos que o possível. Depois, com surpresa, descobrimos que precisamos viver nesta construção. Se nós pudéssemos fazer tudo de novo, faríamos diferente, mas não podemos voltar atrás. Você é o carpinteiro. Todo dia você martela pregos, ajusta tábuas e constrói paredes. Alguém disse que a vida é um projeto que você mesmo constrói. Suas atitudes e escolhas de hoje estão construindo a casa que você vai morar amanhã. Construa com sabedoria. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse se magoado antes. Dance como se ninguém estivesse olhando. sempre que você for fazer alguma coisa, faça bem feito. As nossas ações devem ser responsáveis por tudo que fazemos na vida. Somos frutos do que pensamos e fazemos. Se queremos o bem para nós mesmos, é preciso que façamos o bem para os outros. Não existe empresa 100% com funcionários 50%. Construa a casa do outro pensando que você é quem irá morar nela. Atenda as pessoas como se fosse da sua família. A vida é assim. As empresas de sucesso são assim. As pessoas de sucesso são assim. Pense nisso e um forte abraço. Não é interessante? Porque esse áudio ele explica que a nossa vida realmente é uma construção. Às vezes, alguém precisa da sua ajuda e você, por um momento de dificuldade, você acaba negando a ajuda. Esses dias eu tive uma experiência desse tipo aí. E eu preciso confessar aqui, porque se eu não confessar eu vou pagar. o pastor, o pastor não, a Chile me ligou para buscar uma porta, você lembra o que eu falei para você? Para buscar uma porta para ela lá, para o pastor que ele ganhou lá no Morumbi. E eu estava muito ruim de saúde, mas eu estava ruim mesmo, dor no corpo, ânsia de vômito. Eu falei, meu Deus do céu. Aí a minha esposa falou assim, como é que é, Adilson? Você precisa ir lá. porque se você, eles estão esperando, se você não for, eles não vão pegar a porta. Aí eu peguei e falei para ela, é, então, marca lá, ela ligou para a Chile e marcou para mim buscar a porta. Mas aí quando eu cheguei lá, não foi uma porta, foram três, três portas, pesadas, e eu não levei ninguém para me ajudar, ninguém me ajudou e eu estava muito doente, estava muito ruim, mas a minha esposa foi comigo, e aí quando ela me via suado ali, sem forças, carregando aquelas portas, porque lá era um condomínio de prédios, então você tinha que buscar lá na torre quatro, depois você traz, passa por uma rampa muito grande para chegar no caminhão. Então, eu estava ruim mesmo. Aí ela olhou para mim e ela sabia que eu ia reclamar, ela sabia que eu ia reclamar, ela sempre faz isso quando ela vê que eu vou reclamar. Aí eu ia falar para ela assim, olha o que eu ia falar, aqui estava na minha mente, estou confessando para vocês, eu ia falar para ela assim, mas você devia ter falado para ela que não ia pegar essa porta, porque olha aí, falou uma porta, olha quantas, isso está na minha mente, eu não falei. Aí a minha esposa olhou para mim e falou assim, não reclama, se você reclamar, sua oferta não vale nada. e disse mais, se você vai fazer um favor para alguém, faça bem feito. Se for para fazer meia boca, melhor você não fazer. Aquilo foi um sermão para mim. Aí o meu pensamento já voou, ou seja, eu ia reclamar, mas não pude mais reclamar, porque depois dessa não dava reclamar. depois uma chicotada dessa não dava mais. Aí fui lá, continuei, peguei as portas, trouxe ainda, olha a bênção que eu tive, cheguei aqui, tinha quatro para descarregar, então eu não pus a mão. Imagina se eu carregasse lá e tivesse que descarregar aqui. Então, às vezes a gente tem que pensar muito daquilo que a gente vai fazer, às vezes um amigo, um irmão de igreja, um irmão de sangue, um vizinho pede uma ajuda, e muitas vezes por você estar em alguma dificuldade, você não pensa naquela situação que o nosso pai fala, sirva, você vai pensar naquela dificuldade que você está tendo e você vai reclamar. Às vezes vai fazer o favor e vai fazer o favor reclamando, tem valor? Não tem valor nenhum, gente. Então, confessei para vocês, o mundo espiritual está aí, eu confessei. Então, vamos seguir. Quanto tempo vocês pensam que viverão? Vocês deveriam pensar que possivelmente morrerão em breve, por consequência, deveriam fazer todos os preparativos durante este curto período. As suas preparações sinceras durante este tempo se tornam os blocos de quê? De construção da sua casa aonde? Na vida eterna. Então, o nosso pai, ele está sendo bem claro, o nosso pai pode falar isso. E lembrando, eu estou aqui repetindo palavras de quem? Nosso pai, eu sou pecador também, mas olha a palavra de nosso pai, construa, né, construa, use o seu tempo, se tornando, faça, deixa eu ler de novo, vamos aqui, as suas preparações sinceras durante este tempo se tornam os blocos de construção da sua casa na vida eterna. Então, é esse detalhe, porque a vida de fé, pessoal, ela é detalhes. Às vezes, Deus quer te dar uma bênção no quê? Nos detalhes. Nos detalhes. E, às vezes, Satanás pega a gente aonde? Nos detalhes. se a gente não prestar atenção nos detalhes, perdeu a bênção de Deus, recebeu maldição de quem? Pelos detalhes. Vocês acham que Adão e Eva cometeu o pecado lá da prostituição, demorou muito tempo? Não, foi detalhes, claro que o Lúcifer foi lá e, mas foi num detalhe, encostou na carne e acabou. Detalhes. Então, a nossa vida de fé, ela pode ser construída positiva ou negativamente, dependendo do quê? Dos detalhes. A fé precisa ser acompanhada do quê? Quem diz isso é nosso pai, olha lá. Por viver uma vida de fé, uma pessoa sincera terá mais condições de se aproximar-se da graça de Deus. Entretanto, mesmo que você tenha vivido de acordo de acordo com a sua fé, se você não for uma pessoa de quê? A sua fé não terá qualquer importância, você estará em uma posição semelhante a de alguém que viveu ignorando quem? E viverá em um lugar onde Deus não terá contato algum com você. Então, muitas vezes, a gente confunde a vida de fé, a fé, a fé é trabalhar para Deus e tal. Adianta eu dizer que acredito em Deus e tenho fé e não faço nada de consciência? Adianta isso, pessoal? É como você contratar uma pessoa para trabalhar e você percebe que a pessoa vale um valor X, mas você dá um Y. Aí você não usou o quê? A consciência. E tem muitas situações desse tipo. A nossa vida, ela tem que ser acompanhada de fé e consciência. São dois padrões que pode deixar uma vida mais alegre, porque quando a gente não usa consciência, dá dor dela. Vem a dor na consciência, aí é muito pior. As coisas indignas na verdade, pessoal, faltou palavras de novo, devem ser cortadas agora. De agora em diante, devemos excomungar as coisas indignas. A igreja da unificação é para estabelecer o reino dos céus. É por isso que devemos olhar para a família e não para o indivíduo. Devemos restaurar a família. Não há outro testemunho melhor do que esse. testemunho. Então, eu já falei em alguns sermões, não adianta a gente vir para providência sem olhar o quê? A família, o esposo. Às vezes, a providência de Deus, ela é tão fervescente que você acaba mergulhando de cabeça e muitas vezes você esqueceu de trazer alguém. E você está vivendo uma vida glorificada e isso e aquilo mas e a sua metade? A sua metade vai ter que te reconhecer. Ela vai ter que dar testemunho de você e como ela vai fazer isso se você esqueceu dela? Então, a construção do reino do céu é construída com o quê? Família. O povo de Israel começou seu êxito finalizando 400 anos de escravidão no Egito, contudo, eles não foram direto para Canaã, mas gastaram mais de 40 anos vagando no deserto. Por que eles tiveram que seguir este curso? Porque os israelitas não estavam dispostos a perseguirem seu objetivo, ao risco de suas vidas. Eles não puderam apenas focar na única meta e seguir a Deus. Sua forma de pensar era o quê? Humanista e ainda presa aonde? Mundo satânico. Esses dias eu fiz um interrogatório para o meu irmãozinho aqui, o meu Abel, e eu falei assim, você que me perdoa, mas eu vou fazer um interrogatório, porque ou eu estou vivendo um mundo diferente, ou as coisas estão realmente esquisitas. perguntei para ele assim, escuta Humberto, em datas comemorativas, você tomar uma? Perguntei ou não perguntei? Estou sendo sincero, gente. E por que eu perguntei isso? Porque no meio do nosso movimento existe isso. Ou não existe? Existe. Isso é um pensamento o quê? Mas existe isso, pessoal. aí eu interrogai ele mais aí, mas nem um pouquinho nas datas de Natal, de Ano Novo, disso e daquele? Ele falou, não. Eu falei, então, nós estamos juntos, porque eu achava que eu era de outro mundo. É verdade isso, eu estou falando com sinceridade para vocês, eu não tomo essas coisas em data comemorativa, mas, ora, vira e mexe, eu consigo detectar alguém que faz, alguém que toma, alguém que tem um jeitinho brasileiro. Pessoal, isso está correto em relação ao céu? Está? Isso é satânico. Infelizmente, temos que olhar para isso. O melhor de tudo, sabe o que é? É que ainda temos tempo. Aqueles que fazem isso, podem mudar. A importância da nossa vida na terra. Isso é o Dr. Lick que está dizendo agora. Tudo isso nos alerta para o fato de que a nossa vida na terra é muito importante. Demora muito tempo para alguém elevar sua posição no mundo espiritual e venha receber graça efetiva. Demorará também muito tempo para eliminar a ignorância. Por causa disso, ajuste agora a direção da vida aonde? Em direção ao mundo eterno. E viva uma vida de bem. Eu não posso explicar tudo agora, mas, em resumo, sua vida na terra deve ser frutífera. Você deve semear e colher bons frutos. Falando mais objetivamente, cometer pecado, conduz somente aonde? Isso é a palavra de quem já está lá, está presenciando isso. E ele vai falar de irmãos, gente, que já estão lá e que não entenderam a palavra e que deixaram para viver a palavra mais tarde. Isso é muito preocupante. Para mim também eu me preocupo. Maldição hereditária. Existe maldição hereditária ou não? Vocês acham que sim ou não? Sim, pessoal, existe. Isso é bíblico? Olha lá, livro de números, capítulo 14, versículo 18. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Então, não é só a nossa vida que está em jogo aqui, não é só a nossa vida que está em jogo nessa situação, não é, é a vida dos nossos descendentes, é a vida dos nossos antepassados, tudo isso está em jogo, agora como eu estou trilhando esse caminho, o nosso pai fala de reclamação, eu estou reclamando como eu fiz lá da porta, não, eu pensei, eu não reclamei, pensei, eu não reclamei porque a minha esposa deu um cala a boca e eu calei, é, porque ela já sabe quando eu vou reclamar, ela já sabe, aí quando eu respirei fundo, suando, ela, para, não reclama, não chora não, não chora não, aí na hora eu já, eu queria chupeta, queria mamadê, mas depois não quis mais, deixei para lá, então pessoal, a maldição, ela é hereditária, e a nossa vida aqui, tudo que nós estamos fazendo aqui, tudo na nossa vida diária, no trabalho, na escola, tudo, está sendo registrado, e vai ser como um para-raio que vai e depois volta, volta em quem? e é muito triste, porque o nosso pai fala que os descendentes vão nos acusar, vão nos acusar, membros que assumiram responsabilidade quando viviam onde? Isso é o doutor ali dizendo, olha o que ele diz desses membros, que assumiram, esses assumiram responsabilidade, os membros da igreja da unificação que viveram de acordo com as palavras dos herdeiros pais, na terra, de modo geral residem próximos de quem? No mundo espiritual, respiram o que? Amor de Deus, e tem aparência de que? De luz, esses são membros que assumiram responsabilidade, agora ele vai dizer sobre membros que não assumiram, a dimensão que se vive os membros da igreja da unificação que não cumpriram responsabilidade na terra, então veja lá, lamentavelmente há muitos membros da igreja da unificação em um lugar muito ruim, são várias as razões que os levam a essa situação, quando viviam na terra, muitos membros, suas famílias tiveram problemas com prostituição, problemas com dinheiro público e hábitos seculares, desse modo, os membros da igreja da unificação residem em lugar ainda mais temeroso do que o que? Olha isso pessoal, isso daí é muito, muito sério, residem em lugar pior do que o inferno, existe um nível existe um nível existe um nível para cada tipo de crime ou pecado cometido, é sério, e eu escolhi esse tema não foi porque eu queria vir aqui cobrar vocês, não, eu estou cobrando a mim mesmo, eu estou me cobrando nessa situação, porque a providência como eu disse no início, ela está em linha reta, ela está indo, a providência do Messias é como um cometa que passa de quantos em quantos anos o cometa? Parece que é setenta e três anos, não é assim? Parece que é isso, só que o Messias pessoal já passou, pegou, quem entendeu pegou, quem não entende, nós vamos ter que passar por isso aqui, essa aqui é a parte triste da história da unificação, muito triste, recado aos membros da igreja da unificação, esse é o recado dele, prezados irmãos, ninguém pode esquivar-se da morte física e nem impedir sua vinda para o mundo espiritual, é a lei celestial pela qual todos teremos que passar, estou me esforçando para ajudar a educar todos os membros da igreja da unificação, a fim de que não violem a lei celestial no mundo físico, para que possam ascender suave e gloriosamente para o mundo espiritual, se vocês violarem a lei do mundo espiritual, não poderão resolver seus problemas com facilidade aqui, e terão que pagar o alto preço e indenização, sofrendo no mundo espiritual, espero que não tentem escapar das dificuldades temporárias da vida física, mas se violarem, não, da vida física, se vocês perseverarem, certamente encontrarão a vida eterna, mas se violarem as leis celestiais, seus descendentes terão que pagar indenização em seu lugar, essa parte aí me chocou, por quê? Porque eu tenho filho, imaginem vocês que o meu maior sonho quando eu recebi a bênção era ter filhos de segunda geração para ofertar a Deus, agora vocês imaginem, meus filhos pagando por uma indenização minha, e o pior é que isso protela, isso se protela, por quê? Porque se o meu filho não entender e não pagar direitinho, quem vai pagar? os netos, pessoal, eu conheço tanta família no mundo secular, até próximos, que a mãe, a avó se perdeu na prostituição com 13 anos, a mãe se perdeu na prostituição com 13 anos, a filha se perdeu, a neta, se perdeu na prostituição com 13 anos, isso não é herança maldita? isso é herança maldita, e por que herança maldita? Porque não se entende a providência de restauração, às vezes no nosso próprio movimento tem casos desse aí, tinha tudo para mudar, mas muito difícil, não vou querer essa dificuldade, como ele está falando aqui, não tente escapar das dificuldades temporárias, é temporário, e não é o nosso pai que deu para nós essa indenização, não foi Deus que nos deu, ou foram os nossos antepassados, ou foi nós mesmos, não devemos manchar a nossa benção, a benção é preciosa, os esposos não devem brigar com suas esposas, e as mulheres devem tomar cuidado com suas bocas, eles não devem usar o idioma abusivo do mundo secular, a família precisa ser uma micro igreja, ela deve ser a agência do céu, pessoal, eu quando eu estava lendo, e eu vi essas palavras, eu falei, vou pôr isso aí, por que eu vou pôr? Porque eu já andei com muitos irmãos, perto de irmãos, em que eles soltam palavras desse escalão aqui, palavras do mundo secular, com o próprio marido, com a própria esposa, na minha frente, eu ficava escandalizado, mas realmente aquilo saía, e eu dizia, você não pode falar isso, não pode, ah, isso é um filho da, ô pessoal, que mundo nós estamos vivendo, que providência é essa, providência de mentira, será que Deus tolera isso? será? Isso é providência de mentira, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, no relacionamento conjugal, no relacionamento de pai e filho, esses dias minha filha me deu uma correção, que eu fiquei envergonhado, minha filha mais velha, olha, eu conto as minhas experiências aqui, mas não conto só a experiência boa não, viu gente, eu procuro contar as negativas, porque eu sei que pode ajudar outras pessoas, a minha filha, porque eu troquei de profissão, então agora a gente trabalha num sistema de aplicativo igual o Uber, mas é para mudanças, sistema de aplicativo, e aí a minha esposa é que abre para marcar os fretes, aí, esses dias, conforme a mudança, as dificuldades, muito difícil, sem dinheiro, aí lá você, para entrar no aplicativo, você paga, e aí eu ficava reclamando, ah, mas você entrou, você perdeu tantas moedas, você fez isso, e eu não observei que alguém estava ouvindo, e analisando, e fazendo o que? Julgamento, um dia no Rondoquê, a minha filha foi bem clara, a mais velha, Bianca, e disse, pai, o senhor é errado, mas como assim isso é errado, o senhor fica chamando a atenção da mãe, falando para a mãe isso, reclamando, reclamando, o senhor tem que parar de reclamar, e aí, o que eu ia dizer a ela? Mas aonde eu reclamei? Eu ainda tentei a justificar, aonde eu reclamei? Ah, o senhor reclama quando ela vai lá para marcar os fretes, e o senhor não pode fazer isso, porque não é isso, aí eu mais uma vez tive que engolir, e dizer realmente, eu preciso mudar essa situação, então, lembra do detalhe? Às vezes é um detalhe pessoal, que pega a gente, num detalhe você escorrega, e ó, satanás leva, ou a minha escorregada aí, foi nessa situação, imagine, se a minha filha não chamou a minha atenção, talvez, eu, hoje talvez estaria brigando mais seriamente com a minha esposa, ainda bem que Deus ainda permite isso, que alguém corrija, e portanto pessoal, se na sua casa, o seu esposo te corrigir e ele estiver certo, dê parabéns a ele, se a tua esposa te corrigir, dê parabéns a ela, aceite, aceite de gratidão, por quê? Porque o nosso pai diz que a restauração está entre o esposo e a esposa, porque nós estamos restaurando a posição de Adão e Eva, a família deve carregar a cruz em busca da unidade, a oração individual funcionava quando vocês eram solteiros, mas agora é a era da família, e se houver alguma pessoa que se oponha em uma família, a família deve penetrar no problema junta, carregando a cruz da desunião, até que seja alcançado o padrão, o indivíduo é como um vagão de trem, ó, um vagão, mas olha o que ele diz da família, a família é uma, é como uma locomotiva, é simples reparar um erro de um indivíduo, às vezes é simples reparar um erro de um indivíduo, mas o erro da família leva o que? Leva a ruptura, por isso muito cuidado, essa era era de como nós estamos pisando em campo minado, devemos sempre vigiar, e a Bíblia diz vigia, vigia, porque o satanás está sempre batendo na porta, segundo Pedro Pedro 5,8 estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão ungindo os dentes, e procurando a quem possa devorar, o satanás está assim, principalmente se você for um seguidor do Messias, se for um seguidor dos herdeiros pais, aí que ele está afiando os dentes, porque ele quer derrubar, mas infelizmente pelas palavras do doutor Lee já derrubou muitos, infelizmente pessoal, já derrubou muitos, e nós devemos olhar essa situação não por crítica, não porque você se vangloriar, eu não fui assim, aquela família foi, chore por ela, chore, o verdeiro pai diz, chora, porque essa família é uma família dos verdadeiros pais, é uma família que é da igreja da unificação, que está no projeto de salvação, e uma vez que ela caiu, que ela saiu, desviou do caminho, o satanás conseguiu apunhalar os verdadeiros pais, isso é fato, acabamos aqui, pessoal, obrigado pela atenção, essas palavras são palavras duras, eu reconheço duras, mas são palavras de Deus, são palavras dos verdadeiros pais, são palavras que muitas vezes a gente já leu, já ouviu, mas a gente esqueceu, portanto nunca é tarde para reflexão, porque enquanto você respira, enquanto eu respiro, a gente ainda pode se arrepender e mudar, mas depois que o prazo de validade venceu, não tem mais, não tem mais segunda chance, então esse é o meu desejo junto com vocês, de poder ouvir essas palavras e de poder mudar, e de poder estabelecer o arrependimento acima de tudo, mas também uma vida sincera com Deus verdadeiro os pais, adiu, vamos orar, nossos preciosos e amados pais celestiais, Senhor, encerramos o nosso sermão dominical de hoje lendo e ouvindo pai palavras duras fortes mas que são necessárias para o estabelecimento do equilíbrio espiritual das famílias abençoadas e dos membros em forma geral pai amado desculpe se nós não fizemos um investimento adequado para poder permanecer firmes com a tua palavra mas esperamos pai que essas palavras realmente possam tocar em nossos corações estabelecer dentro de cada um de nós a nova era a era em busca do reino dos céus nesses últimos dias tão conturbados da história humana pai amado perdoe-nos por todos os nossos erros por não entender como essa luz tão profunda do princípio ainda não teve pai o efeito necessário não porque ela não é verdadeira mas porque nós estamos enterrados em situações mundanas situações que nos leva pai celestial a compartilhar do mundo satânico pai amado obrigado pela oportunidade que o senhor possa apançoar os irmãos que estão presentes os irmãos que estão pela internet e que todos nós possamos fazer essa corrente de realmente buscar a transformação e viver como uma família única uma família que possa dar orgulho a vós e aos verdadeiros pais senhor muito obrigado por tudo é o que eu sinceramente oro a vós relato e agradeço em nome de todos aqui presente em nome da família de Adilson e Shirley Correa uma família abençoada central Adil muito obrigada senhor Adilson pelas palavras acredito que foram muito inspiradoras eu vou estar passando aqui rapidamente o informativo semanal Olá a todos como estão este é o resumo de notícias semanais do Tião e Guk como vocês já sabem viemos ofertar a Deus o aniversário dos Verdeiros Pais e o quinto aniversário do dia da fundação eventos que serviram para renovar a nossa determinação de trazer os melhores resultados possíveis para o enrealizamento do Tião e Guk nessa edição trazemos imagens da celebração da vitória dos eventos e algumas novidades das missões a celebração da vitória do aniversário dos Verdeiros Pais e o quinto aniversário do dia da fundação contaram com a participação de 530 membros a nossa mãe mantém a tocha da vitória da visão 2020 acesa chamando-nos para o espírito e a verdade e organizando as normas e o sistema da era do Tião e Guk na sua mensagem a verdadeira mãe voltou a enfatizar a importância da unidade em nossa comunidade vocês gostariam do jogo youth entusiasmante de ontem? gostaram? sim naquele momento nós também aprendemos algo harmonia ganhou a equipe harmonia cooperando uns aos outros todos os indivíduos famílias países e o mundo porque temos que alcançar o cumprimento do único propósito para nós o mais importante é sermos unidos e centralizados nos verdadeiros pais é a única maneira de realizar o anseio da humanidade o sonho dos pais celestiais o sonho do reino terreno com o mundo da unidade está chegando com toda a humanidade unida ao redor de Deus de agora em diante vamos unir mundialmente em harmonia com a segunda geração considerando o futuro a partir de agora por meio de uma organização sólida como a pedra avançaremos com um sistema que não mudará mesmo que as tempestades aumentem eu sei que vocês estão muito preocupados com a sua descendência e com o futuro não precisam se preocupar enquanto eu estiver viva vou me encarregar de tudo perfeitamente eu estou educando eu estou educando a terceira geração da família verdadeira então de agora em diante vou ensinar tudo do um ao dez saibam disso eu estou educando para se tornarem o centro da providência o rodamento de quatro posições centralizadas nos vedeiros pais foi firmado eles esveram no chão de modo que daqui para a frente avançaremos em unidade não há nada que possamos alcançar somente vitórias nos aguardam a nossa mãe insiste a harmonia e a unidade são a chave para a vitória ela nos convida a superar nossos conflitos e divisões internas e a unir-se em torno da vontade de Deus centralizada nos verdadeiros pais durante a celebração destacou-se a nomeação de 24 graduados da terceira classe da pós-graduação da Academia para a Paz Universal Os novos missionários jovens foram assim encorajados a determinar-se a colocar todos os seus esforços para materializar o Tianguque como emissários dos Verdeiros Pais Na manhã seguinte a nossa mãe compartilhou um café da manhã com os líderes do Tianguque Ela aproveitou esta ocasião para ouvir as impressões dos líderes sobre os acontecimentos recentes e para se despedir deles com uma mensagem antes de retornarem às suas missões O que Deus também esperava de Adão e Eva no começo era consumar a fé absoluta amor absoluto e a vigência absoluta Deus queria viver com eles naquela posição de maturidade Os pais celestiais invisíveis desejavam se manifestar nos Verdeiros Pais invisíveis governar o mundo e viver junto até mesmo no mundo eterno este era o sonho dos pais celestiais por isso até os Verdeiros Pais surgirem no mundo com tanta dificuldade de um milagre houve uma série de partes da história providencial da restauração através de indenização o nome dos Verdeiros Pais neste momento é um milagre para a humanidade decaída os Verdeiros Pais são os pais verdadeiros de 7,5 bilhões de pessoas eu não sou apenas a mãe de uma família mas a mãe do universo de modo que devo agir seguindo as leis celestiais os Verdeiros Pais surgiram uma única vez em 6 mil anos os 7,5 bilhões de pessoas de sérios humanos são filhos dos Verdeiros Pais uma figura central é aquele que mais vive para os outros e pratica o amor verdadeiro que se esforça mais justiça igualdade um mundo unido eternamente de agora em diante eu quero capacitar muito da segunda e terceira geração e colocá-los como figuras centrais a nossa mãe destacou a lei celestial na qual os protagonistas da nova era serão aqueles que praticam o amor verdadeiro e enfatizam a igualdade da humanidade perante os verdadeiros pais ela não perde a oportunidade para nos pedir para preservar e espalhar o ideal e a tradição da bênção ponto chave para formar uma grande família humana sob Deus o presidente da federação das famílias por uma Coreia Celestial Gui Sun Li emitiu uma declaração oficial sobre a bênção controversa das armas que ocorreu recentemente na igreja do santuário na Pensilvânia esclareceu publicamente a história e a tradição da bênção iniciada em 1960 para realizar o ideal de um mundo pacífico deixando claro que a bênção do santuário contradiz essa tradição por outro lado em uma declaração às famílias abençoadas ele declarou que medidas fortes serão tomadas para impedir a violação da autoridade espiritual dos verdadeiros pais e da federação das famílias e pediu uma oração profunda para retornar ao espírito e amor fraterno de quem no passado estava conosco no campo de trabalho derramando sol e lágrimas aproveitamos esta oportunidade para pedir as orações de todos vocês pela unidade e harmonia da comunidade unificacionista temos notícias de atividades tribais em várias partes do mundo o lançamento da IPP na Nova Zelândia como iniciativa de paz e na atividade juvenil se destaca uma conferência do clube de Grow Coroado no Rio de Janeiro No Canadá foi celebrado o sagrado aniversário dos verdadeiros pais e uma bênção de matrimônios com a participação de 200 líderes políticos e religiosos e 100 membros Esses embaixadores da paz que participam de nossas iniciativas e foram inspirados pelos ensinamentos dos verdadeiros pais apreciaram esta bênção e prometeram entusiasticamente formar famílias ideais Na República Dominicana foi celebrada uma bênção para 150 líderes incluindo parlamentares um governador um reitor de universidade e líderes de grupos sociais A República Dominicana tomou como referência o caso bem sucedido da Confederação de Liderança na Ásia acelerando a bênção dos líderes do país com base na atividade de messianismo tribal desenvolvida por membros que desejam restaurar a nação A onda de bênçãos no messianismo tribal também cresce na região europeia Na França 100 líderes católicos protestantes budistas e muçulmanos renasceram através da bênção enquanto os 130 abençoados na República Tcheca também gozavam da cultura do coração Na Albânia onde parentes amigos e vizinhos são convidados para festivais culturais para a família a terceira bênção deste ano foi celebrada alimentando as esperanças de restaurar a comunidade Na República Centro-Africana Burkina Faso e Costa do Marfim também houve bênçãos para líderes religiosos e chefes tribais Estamos vendo a tradição do Rio de Janeiro e a cultura da bênção se espalhar por todo o mundo A primeira conferência de liderança para líderes VIPs foi realizada na Oceania Esta conferência contou com a presença de 20 casais de líderes incluindo o ex-presidente de Kiribat Sr. Anotetom acompanhado por sua esposa e sete legisladores para ouvir valiosas palestras sobre atributos e princípios do amor verdadeiro a existência do mundo espiritual e a bênção Renascidos em espírito e verdade os casais completaram a cerimônia de indenização e bênção o que inspirou a construir a confiança dos líderes do Changuk presentes para restaurar líderes nacionais e restaurar a nação Na Nova Zelândia realizou-se o ato inaugural da IPP com legisladores representantes de ONGs e líderes religiosos entre os 85 participantes o embaixador das Filipinas na Nova Zelândia que acompanhou a UPF desde a sua fundação deu testemunho das iniciativas de paz inspirando toda a audiência os participantes foram informados do propósito da IPP e dos atos de inauguração de cada país e com esperança se comprometeram a difundir essa visão em uma sociedade onde tantas religiões e culturas coexistem a Federação da Coreia que administra o grupo Mugunhwa desde 2007 em apoio a crianças de famílias multiculturales com apenas um dos pais realizou uma reunião nacional em 2018 os presentes inspirados nas palavras do presidente Gisunni entenderam os sentimentos da verdadeira mãe e foram motivados a serem filhos do Riojong enquanto por outro lado 299 membros do Mugunhwa de nossas organizações multiculturales receberam um exame médico completo a fim de treinar crianças de fugitivos da Coreia do Norte em preparação para a reunificação foram concedidas bolsas de estudo aos estudantes do ensino secundário sobre o amor e o interesse da verdadeira mãe nossa federação cidadã juntamente com o presidente da comissão parlamentar sobre relações externas e unificação da Assembleia Nacional J.Pon Shin concedeu bolsas de estudos a 31 crianças refugiadas da Coreia do Norte a federação dos cidadãos para a reunificação da Coreia planeja expandir o leque de bolsas de estudo para apoiar a educação das crianças refugiadas da Coreia do Norte com o carinho e a visão dos verdadeiros pais A Conferência Internacional 2018 do Clube da Garça o Clube do Grow Coroado foi realizado no Rio John Chowon A conferência presidida por Insu Park foi assistida pelos presidentes das filiais da Coreia, Japão, Estados Unidos e Europa acompanhadas por 24 líderes que compartilharam as atividades realizadas até o presente buscaram medidas de cooperação e intercâmbio e juntaram ideias para apoiar a partir da unidade da segunda e terceira geração as iniciativas globais de paz 500 alunos selecionados pela Federação das Famílias do Japão participaram do seminário Top Gun realizado pela Verdadeira Mãe O programa do primeiro dia incluiu uma peregrinação às terras sagradas palestras sobre o curso do Vedros Pais e experiências para herdar os sentimentos de piedade filial por meio de atividades e palestras especiais de Sundimun Yonamun e outros líderes do Changuk que os inspiraram a tornar-se protagonistas da providência A Academia Global Sunhak Hyodion que vem realizando programas de estudo nas Filipinas para crianças da segunda geração entre 11 e 15 anos teve o início da terceira classe para 46 jovens e também uma bolsa para 24 alunos do programa da Escola Internacional Sunhak Aspirando em cumprir seu dever filial para com os Vedros Pais os estudantes prometeram prosseguir sua educação com aplicação e perseverança no início do curso de um ano sobre a fé língua inglesa educação do caráter e atividades experimentais Na República Democrática do Congo os jovens organizaram o Festival Hyodion e convidaram pessoas VIPs e contatos do testemunho Os estudantes congoleses que por ocasião do Festival do Sunwa fizeram uma peregrinação nas Terras Sagradas do Rio John Chowon e também trabalharam como funcionários na Cúpula Africana do Senegal e prepararam este festival com base em suas experiências pessoais conseguindo infundir uma enorme esperança e inspiração na primeira geração A exposição especial da Vida e Obra dos Vedros Pais que comemora o seu sagrado aniversário e o quinto aniversário do dia da fundação inaugurada pela Nossa Mãe no Centro Internacional Juvenil Chonshin amplia seu cronograma até 20 de março Esta exposição apresenta 11 vídeos e 600 fotografias da história providencial desde o sagrado nascimento dos Vedros Pais até a providência da África Celestial sua ascensão ao trono dos Imperadores do Céu e entre outros documentos a proclamação da unidade entre o Japão e a verdadeira mãe para completar a missão do Senhor da Segunda Vinda Pedimos a todos os residentes da Coreia que tenham especial interesse e apreciação a esta importante exposição onde podem perceber o amor filial dos Vedros Pais para com Deus e seu amor pela humanidade Se nos unirmos com os Vedros Pais tudo é possível Recebemos testemunhos de fé confirmando isso do mundo inteiro Os líderes religiosos influentes que testemunham sobre os Vedros Pais os chefes de Estado que recebem a verdadeira mãe e outros indícios nos provam que se unirmos com uma fé forte e firme podemos cumprir nosso messianismo tribal e alcançar importantes realizações para a Visão 2020 É até aqui o informativo Obrigado por estar sempre conosco e tenha uma boa semana Vou passar alguns informativos No dia de ontem teve o nosso primeiro encontro do Together eu ainda não tenho algumas fotos mas é um encontro que é justamente para os casais abençoados é um novo programa que o Grow Group estão realizando então no dia de ontem teve o nosso primeiro encontro como eu não estava aqui então eu ainda não tenho algumas informações mas as pessoas que participaram eles realmente gostaram muito então foi um encontro muito gostoso as pessoas realmente tiveram ótimas experiências então este encontro ele será realizado mensalmente então uma vez por mês esses encontros eles serão realizados e o próximo encontro ele vai ser realizado no dia 7 de abril então todos os casais abençoados estão todos convidados a estar participando desse encontro que é justamente para vocês para realmente melhorar o relacionamento entre o casal e ter um conhecimento um pouquinho a mais seminário para membros para convidados novos tem no dia 24 de março até dia 30 de março que será um valor de 150 reais que é um seminário de 7 dias mas se essa pessoa não pode participar de um seminário de 7 dias tem um seminário mais curto que é de 3 dias que começa no dia 30 de março até dia 1º de abril e o valor é de 70 reais e quem quiser ter mais informações entre em contato com o Sr. Santana que ele é a pessoa responsável ok? pessoal alguém tem alguma dúvida alguma pergunta? o Inorói ele não está aqui porque ele teve que ir para a reunião que está acontecendo na sede então por causa dessa situação ele não está aqui mas mais tarde ele estará aqui então as atividades hoje terá normal vai ter as conferências de manhã as conferências da tarde o sermão da noite tudo normal ok? alguém tem alguma dúvida alguma pergunta? alguém está aqui pela primeira vez? qual é o seu nome? Adriel? Raquel? Raquel vamos dar uma salva de palmas para a Raquel? seja bem-vinda Raquel a nossa casa a Associação das Famílias aqui de Santo Amaro seja muito bem-vinda tem os sermões aqui da noite da manhã e também tem os sermões da noite então seja muito bem-vindo tem alguém que está aqui pela primeira vez? também? só ela? ok vamos todos ficar de pé então para fazer o cântico das ofertas? agora entende sim pai eu entendi enfim o seu triste coração seu altar está vazio a oferta não chegou seu sofrimento é grande nem posso calcular porque ninguém pude entender seu triste coração agora entende de certo entende a sua imensa compaixão porque eu fui resgatado e voltei a viver embora ao seu lado eu sinto o seu sofrer prometo prometo se preciso for morrer em seu lugar jurando eu irei jurando eu irei daqui para a frente vou mudar seguir pelo seu caminho para sempre eu irei em frente ao seu altar me inclino a meditar sempre em ti me sacrificar e me obedecer você está chamando seu Humberto pois está fazendo a oração das ofertas amados e mandosos pais celestiais pedreos pais do céu terra e humanidade pai celestial graças lindamos pai por essas palavras que foi aqui pai celestial pronunciada para cada um de nós que possamos pai refletirmos e aplicarmos na nossa vida enquanto vida ainda temos aqui nessa terra pai celestial queremos pai agradecer ao senhor por tudo aquilo que o senhor tem concebido na vida de cada um de nós pedimos também pai que o senhor abençoe essas ofertas que foi aqui depositadas que possa ser utilizada pai celestial para a realização da tua vontade e que a sua contraparte pai celestial também possa ser utilizada pai celestial para testificar e testemunhar os herdeiros pais na vida cotidiana de cada um de nós pai celestial agradeço ao senhor e peço a sua benção para cada família que aqui se encontra e que aquelas famílias que por um motivo ou outro não conseguiram chegar para a paz celestial para esse sermão tão especial que possam se sentir motivadas para estar aqui à noite e receber a tua palavra para a força de mais uma semana tudo isso eu reporto e agradeço em meu nome José Alberto auxílio no nome da minha esposa Sandra Helena Flores membro de uma família abençoada pela benção adiós oração em conjunto abençoada 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 buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E tudo mais o será acrescentado, aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverás, mas de toda palavra. Que procede da boca de Deus, aleluia, aleluia. Vamos saudar uns aos outros, que a bênção de Deus possa estar com cada um de vocês. Tenham um ótimo dia e uma boa semana. Tchau. Tchau.